Música Olá, muito bom dia pra você. A gente já começa agradecendo pela sua companhia no 6 Horas Notícias. Eu e Bruno Fonseca com você todos os dias de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. Muito bom dia, Gabriela. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. São exatamente 5 horas e 3 minutos aqui na capital amazonense, madrugada de terça-feira, começando com o seu dia muito bem informado. Estranhamos ontem, audiência total. Muito obrigado pelo carinho. A gente hoje tem aqui todas as informações que você precisa saber. E também vamos falar sobre consultoria materna. É aquela onde a mãe está grávida e vai ter aí todo um acompanhamento com uma especialista que hoje nós vamos receber aqui no 6 Horas Notícias e vai tirar todas as suas dúvidas. Você pode já começar a participar com o telefone que está aparecendo aqui na sua tela, mandando as suas dúvidas e as suas perguntas. Chega junto, porque o 6 Horas Notícias já começou. Música E a gente já começa a edição de hoje falando de um acidente de trânsito que deixou três pessoas feridas na zona sul da capital ontem à noite. O condutor de um dos carros, que aparentava estar sob efeito de álcool, teria ultrapassado o sinal vermelho. E o Valdi Adriano, junto com o Anderson Tavares, estiveram por lá e contam essa história pra gente na matéria. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Major Gabriel e Tarumã, na Praça 14, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, o condutor de um dos veículos teria ultrapassado o sinal vermelho. Foi quando houve a colisão. Três pessoas ficaram feridas no acidente. Fomos acionados e chegamos aqui e tinha uma vítima retida no veículo. As outras duas vítimas já tinham sido retiradas por populares e encaminhadas ao SPA. O motorista deste carro ficou retido no veículo. Ele foi identificado como Eliseu Fernandes da Silva, de 39 anos. Segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez. No outro carro estavam duas mulheres. Maria das Graças Rodrigues de Souza, de 57 anos, voltava da igreja com uma amiga quando o acidente aconteceu. Todas as vítimas foram levadas com ferimentos leves ao Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital. Elas não correm risco de morte. Ainda bem que não correm risco de morte, mas infelizmente a gente vê a irresponsabilidade, de acordo com o Detran. A gente está vendo aí que ele poderia estar sob efeito de bebidas alcoólicas. Então a gente está mais do que acostumado a ver pelo próprio Detran, que conscientiza as pessoas falando com campanhas, dizendo que bebida alcoólica e direção não funcionam. E mesmo assim as pessoas continuam cometendo, porque isso é crime, né, Gabriela? Verdade. É importante ter muito cuidado, né? A gente vê, né? Uma via em grande movimentação. E aí, ó, a pessoa que bebe acaba também arriscando a vida de outras pessoas. Graças a Deus não aconteceu nada pior, mas a gente vê aí que é uma situação grave. As pessoas precisam estar mais conscientes. As pessoas precisam ter essa consciência de que bebê não combina com dirigir, né, Miriam? Aí a gente viu na reportagem do Valdir que o rapaz que estava dirigindo ficou preso nas ferragens. Ou seja, ele vai ter uma série de prejuízo aí, né? Porque primeiro que ele se acidentou, ficou ferido e ainda vai ter que pagar aí por multas. Vai ter que pagar o prejuízo do carro dele, o prejuízo do carro das outras pessoas que estavam nos outros carros. Realmente lamentável esse tipo de coisa ainda acontecer em pleno 2019. Verdade. Em plena segunda-feira, né? Infelizmente. Olha só, o Ministério Público Federal vai fiscalizar se as prefeituras e o governo do Amazonas vão cumprir a lei que determina a compra mínima de 30% da merenda escolar direto dos produtores locais. O último governo não cumpriu a legislação. A empresa que vai fornecer a merenda para as escolas de tempo integral do Estado foi agraciada pelo ex-governador Amazonino Mendes com um contrato de mais de 40 milhões de reais. A RSG Comércio, do empresário Raizland Farias Moraes, venceu a licitação nos últimos dias do governo passado. O atual governo não respondeu se vai manter o contrato total com a empresa. Somente após essa recomendação do Ministério Público Federal é que pela primeira vez o governo do Estado vai cumprir a lei e comprar a merenda direto do produtor local. Inclusive, a Secretaria Estadual de Educação já abriu chamamento para cooperativas e associações fornecendo esse alimento para os respectivos municípios do Estado. A recomendação do MPF toma como base o cumprimento de uma lei federal em vigor desde 2009. É uma lei que visa fomentar, estimular a agricultura local, principalmente do pequeno produtor, produtor familiar. E ainda mais num Estado como o nosso, no Amazonas, dificuldades logísticas imensas. Não tem muito sentido não se aplicar isso, sabendo que praticamente todo o interior tem produção, seja do açaí, da farinha, da macaxeira, ou peixe. Segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, dos 47 municípios do Amazonas que receberam recursos federais, somente 10 cumpriram a compra mínima de 30%. Como é uma determinação legal, tem essa obrigação, consta inclusive na recomendação que vai ser encaminhado para possível pedido de improbidade administrativa do gestor que não cumprir esse ano, a compra dos 30% da menina escolar. Agora é uma medida que deveria ser tomada há muito tempo, né Bruno? A gente tem que valorizar os nossos produtores rurais. Eles têm aí esse alimento saudável, né? Da cultura mesmo, da nossa região, podendo ser oferecida aí para as nossas crianças aqui do Amazonas. É uma comida de qualidade e aí a gente vê, né? Por que tanta demora, né Bruno? Essa licitação que já foi dada a essa empresa, inclusive a maior preocupação é se essa merenda escolar chega realmente, principalmente nos municípios do interior do estado, nas escolas de tempo integral. Será que realmente chega completa? Será que realmente chega aí, supre, né? Porque eles levam em grandes balsas todas essas merendas e não se sabe se chega ou não, principalmente com o governo passado, né? Que já deixou todo esse rombo aqui na história do estado do Amazonas. A gente espera e proclama já com essa toda nova secretaria, inclusive Luiz Castro, que é um grande político aqui do Amazonas. A gente sabe que ele vai poder fazer a diferença ali na Secretaria de Educação para poder realmente aí seguir para tirar todo esse rombo. A gente espera. São 5 horas e 9 minutos aqui na capital amazonense. Agora a gente fala sobre um assunto que comanda o estado do Amazonas, que é o tráfico de drogas. Mas olha só, mais de 600 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação nas proximidades da Praia da Lua, na zona oeste aqui de Manaus. O material foi avaliado em 6 milhões e meio de reais. 660 quilos de maconha do tipo skank foram apreendidos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. O material, que estava em um barco, foi avaliado em aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Inicialmente a gente estava somente procurando um barco branco e azul próximo a Manaus. E a gente passou esses últimos três dias dentro do rio e, graças a Deus, obtemos êxito na nossa missão. Com o apoio da Delegacia Fluvial, as equipes do DRCO iniciaram as buscas e localizaram a embarcação nas proximidades da Praia da Lua, que fica localizada ali na margem esquerda do Rio Negro, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Na ocasião, a embarcação estava sem ocupantes e a droga escondida no porão. Esse barco foi colocado com o nome de Felícia 10 e é um nome fictício. Nós já descobrimos o verdadeiro nome dele e a Marinha Mercante, a Marinha Capitania dos Portos, já está nos fornecendo esses dados pra gente fazer a linha reversa e chegar em toda a quadrilha. A operação teve como objetivo intensificar as buscas por entorpecentes na época do Carnaval, período que a comercialização de drogas aumenta. Foi um trabalho minucioso, rápido e que será intensificado para que nós tenhamos um Carnaval, não só aqui, como em todo o resto do Brasil, com bem menos quantidade de drogas. Os rios são os principais canais para escoar a produção que vem do interior do Estado, mas também está sendo utilizado como um dos principais ramais do tráfico de drogas. Esse é o único prejuízo que a gente torce, né? 6 milhões e meio de reais, um prejuízo grande ao tráfico de drogas. Só que, infelizmente, parece que quanto mais droga é apreendida, mais droga é vendida. Infelizmente, como a gente viu aí na reportagem do Vitor Gouveia, a linha de passagem da droga são os rios da Amazônia, principalmente na área de Triplice Fronteira, Tabatinga, Letícia e Peru. Ali a droga rola solta. A embarcação estava abandonada, ninguém foi preso. Quem será o dono de toda essa droga? Deve estar chorando nesse momento, né? Não é isso, Gabriela? A gente vê que é um trabalho muito difícil para a polícia, né? Porque eles realizaram essa operação, mas é para combater esse tráfico de drogas, né? Os piratas nos rios, o que tem acontecido muito aqui na nossa situação, na nossa região. E aí a gente vê que não é pouco, Bruno. É muita quantidade de droga, infelizmente, né? E a nossa população amecer, né? Porque esses piratas roubam, vão até, né? Atracam em outros barcos, em outras embarcações. E aí quem sofre são os nossos amazonenses, né? O povo amazonense mesmo. Exatamente. Olha só, a gente muda de assunto e vai falar sobre a temporada de cruzeiros. O décimo navio de 2018 a 2019 chegou no porto de Manaus com mais de mil turistas. A estimativa é que mais de cinco Atlânticos cheguem até abril. O navio veio de Bridgeton, capital do país Barbados. Todos os turistas são ingleses. A temporada começou em novembro do ano passado e vai durar até abril deste ano. Segundo o Amazonas Sur, é esperado que 2 milhões sejam injetados na economia do estado. Esse vai trazer ao todo, entre turistas e tripulação, 1.207 pessoas que vão ficar aqui até quinta-feira, vão embora de avião e na quinta-feira chega um outro grupo de avião para embarcar nesse navio e ficar até o sábado, dia 3 de fevereiro. Muitos ingleses aproveitaram a tarde para conhecer o centro histórico de Manaus. Este casal veio ao Brasil outras vezes, mas é a primeira vez na capital. Eles querem ver pássaros, vida selvagem. O transatlântico vai ficar até o dia 3 de fevereiro em Manaus. Todos os anos a gente espera por essa temporada de cruzeiros, isso porque aquece a economia local, ajudando esses trabalhadores locais aqui do nosso Amazonas. E agora você que se prepara para sair de casa, quer saber como está a previsão do tempo de hoje, se vai fazer sol, chuva. Esse fim de semana a gente sabe que foi de chuva, segunda-feira também. Vamos ver como é que está hoje na nossa previsão do tempo. Em Manaus, a previsão de tempo nublado, mínima de 25 e a máxima de 34 graus, possibilidade de chuva. Em Tabatinga, tempo também nublado, mínima de 23 e a máxima de 35 graus. São Gabriel da Cachoeira, tempo também nublado, mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite. Em Manicoré, tempo nublado, mínima de 23 e a máxima de 34 graus. Será que vai chover hoje, hein, Bruno? Olha só, a gente viu aí que 25 graus é chuvinha aí, né? Bora ver. Olha só, ontem, quadro de sucesso aqui no 6 Horas Notícias foi o Já Acordei. Você aí já mandou sua foto pra gente? Ainda não? Se não, mande agora. Ontem, a gente não deu tempo de mostrar todas as fotos aqui, mas a gente vai mostrar nesse momento no Já Acordei. Vamos ver quem está aí na tela, diretor. Olha só aí, ó, quem é essa pessoa? Vamos ver aí, ó, olha só, mandando aí a foto pra gente aqui pro quadro Já Acordei. Todo mundo aí, já tá meio noite ali, aliás, meio noite já. Muitas fãs, hein, Bruno? Meio de manhã, assim, assim, olha aí, rapaz. Olha, legal, quem é, diretor? Pessoal mandando foto aqui pro quadro Já Acordei, que bacana, hein? Esse aí não é o... é o Renato, olha aí o Renato. Renato que trabalha aqui com a gente, conferindo também o Já Acordei, rapaz. Grande profissional, valeu, Renato. Olha aí, tem mais foto aqui no quadro Já Acordei. Olha aí, tá com cara de que vai trabalhar essa aí. Olha aí, ó, que isso é um casal, é? Olha só, o pessoal aí curtindo. Olha que fofura, minha gente, não cobertou ainda, deve estar muito frio. Olha aí. Olha, o pessoal mandando foto aqui, ó, nessa manhã de terça-feira, conferindo aqui o Seis Horas Santíssimas, o pessoal que vai indo pra aula já. É, pra aula, né? Olha só, esse músico. Tá dando de manhã cedo pra lhe esmalhar, né? Que bacana. Olha só, vamos ver mais fotos aqui no Já Acordei, daqui a pouquinho você confere, 5h16, pra você que tá em casa é só mandar aqui pra gente, viu, a sua foto, mandar aí como é que você tá tomando café, tá comendo uma tapioca, tá fazendo aquele ovo gostoso, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Olha só, nesse momento nós vamos ver como é que está a capital amazonense ao vivo, aqui no Imagens do nosso Drone. Vamos ver aí, ó, olha só que Manaus linda, minha gente. Tira pra levar aí, ó, que linda Manaus, hein, gente? Essa é a nossa Manaus, sem chuva ainda, hein? 5h17, Seis Horas Notícias, volta já já.